Se você já é militar ou se você, apesar de não ser militar ainda, você já tem o espírito militar enraigado dentro de você, muito provavelmente você é um cara extremamente determinado com as coisas que você vai fazer. E essa determinação muitas vezes acaba beirando a obsessão, é o que eu chamo de obsessão positiva, é quando você está extremamente focado, determinado nos seus objetivos. E não tem nenhum problema com relação a isso, inclusive eu acho que isso é uma coisa muito boa, isso faz com que você atinja coisas que você quer com uma margem de segurança muito boa, porque você começa a se dedicar ao máximo até atingir o seu objetivo. Então é muito comum você ver um militar que de repente começa a fazer uma faculdade e ele se tornou melhor aluno da faculdade dele, que ele começa a estudar para um concurso e ele passa em 3, 4, 5 concursos, que ele decide abrir uma empresa com a esposa dele e essa empresa começa a performar bem. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito fácil para o militar, muitas vezes, ter um bom desempenho em atividades que não são militares, porque nós somos forjados para ter essa determinação. Só que o grande problema, e eu passei e passo por isso também, é que muitas vezes essa obsessão positiva acaba se tornando uma obsessão negativa, principalmente para as pessoas ao seu redor. Então, muitas vezes a sua família acaba sendo afetada porque você não consegue comunicar bem o que você está fazendo. Então, a grande sacada, o grande bizu que eu quero te dar aqui é se comunique mais com a sua família, cara. Tenta trazer a sua família mais para os seus planos. Tenta mostrar para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos que o que você está fazendo vai beneficiar todo mundo. Pode ser que você esteja treinando por um curso operacional, por exemplo. Tenta trazer a sua família para essa preparação. Então, tenta ajudar a sua família a te entender, porque essa falta de comunicação muitas vezes é que gera os grandes atritos e muitas vezes a gente tem aí histórias de militares que se separam, histórias de militares que inclusive entram no alcoolismo, que tem diversos problemas na família por falta de comunicação. Eu tenho esse problema. Eu, apesar de não parecer, talvez, se você me acompanha aqui, eu tenho esse problema de me comunicar com as pessoas ao meu redor. Eu sou um cara muito intenso. E muitas vezes as coisas que eu faço andam num ritmo mais acelerado do que as coisas que eu falo para as pessoas ao meu redor. Então, o bisu que eu te dou, cara, se comunica mais com a sua família, tá? Faz isso. E aí, Bill? Beleza? Faz isso. Se comunica mais com as pessoas ao seu redor, que eu tenho certeza absoluta que isso vai melhorar a sua qualidade de vida. Beleza? Fala a missão. Tamo junto.